Militares do Corpo de Bombeiros de Capelinha no Nordeste Mineiro atenderam a ocorrência daquelas que eu falei aqui a pouco de lascar o coração, né? É o salvamento de um animal de estimação. O Fantoni tava começando a falar do bichinho aí pra gente? Não, Fantoni, vai falar do animal certinho aí. É, Nicolmécio, tava dizendo aqui que quando fala de resgate animal em Capelinha, você pensa logo em cobra, né? Mas dessa vez não foi cobra não, foi um cachorro. O animal de rasta indefinida, ele estava na Rua das Flores, no centro de Capelinha, numa vala de aproximadamente 3 metros de profundidade. As pessoas até que tentaram salvar o cachorro, mas não conseguiram. E aí, por medida de segurança, fizeram a coisa certa, né? Acionaram o Corpo de Bombeiros, que utilizando os equipamentos devidos, específicos, e também uma técnica, porque o animal, numa situação como essa, ele fica naquele limite ali, ora estressado, ora com medo, o que é que vão fazer, o que é isso que tá chegando aqui perto de mim? Então, aí o animal fica numa situação bastante complicada. Mas os militares, com aquela técnica que eles têm específica, conseguiram retirar o cachorro dessa vala, um cão de raça, um cão do tamanho adulto, com uma profundidade de 3 metros, conseguiram tirá-lo com técnicas, com segurança, e ele foi entregue às pessoas para que pudesse ser encaminhado, receber o tratamento devido. Então, o que as pessoas devem fazer é o seguinte, viu a situação, 3 metros de profundidade, é uma situação de risco. Então, melhor mesmo é ligar o 193 para que o Corpo de Bombeiros possa chegar e resgatar o animal com tranquilidade.